Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestropa Hoje nós vamos fazer um Mega Ride na base de um clã que dormiu bem É isso mesmo, vamos ver se tá todo mundo aqui certinho Beleza, tem um... é, tá todo mundo aqui Tem dois que tá no outro jarvan, galera, que eles tem duas bases Na verdade uma base e um jarvan, tá? Tem dois que tão deslogado no jarvan E os outros tão tudo deslogado aqui, tá? Eu hackeei todo mundo, tá todo mundo off, bem E já sabe, dormiu, a base sumiu, bem Platino! Abre! Cuidado que explode, bem Beleza, a bomba tudo travada, né, tropa? Se eu morrer aqui não vou perder nada Sempre confio em ver se tem algum nome diferente aqui no report Vai colocar a bomba lá em cima, acho que já vai quebrar o roof Aí eu já consigo... Ir de planador, né, tropa? Cuidado que explode, platino! Olha, avisei que explodia Uma base, ó, galera Esse clã aqui eles é focado, tropa Focado mesmo, esse aqui é um dos clãs focados que eu falei pra vocês Mas eu não entendi o que eles tiveram... Quiseram fazer com essa base desse aqui, galera Porque é base de madeira e pedra, meu Deus do céu E em oito... Oito pessoas no clã Não é possível que em oito pessoas ninguém consegue farmar, gente Platino! Claro, se você não tem muito tempo pro jogo, bem Joga... O servidor, é... É... Guardião, do Platinox Não joga captura, tá? A captura tem aquelas paredes vermelhas O trem mais esquisito do mundo, tropa É horrível aquilo lá É o pior servidor que eu acho, tropa Sem falar também que você não consegue raidar, né Que se você começa a raidar O cara destrói o próprio gabinete Aí você não consegue raidar, né Mas tem o servidor modo guarda, tá? Que é o mesmo servidor civ Porém tem horário de raid, tá? É a única coisa que muda, tá bom? E você também não perde todo o loot, tá? É a mesma coisa do servidor captura A diferença é que ele não tem aquela paredes vermelha chata, né É horrível aquilo lá, na verdade Caramba, um tanto de forja aqui, tropa Caraca, e tá tudo fústio as forjas dele aqui? Vamos ver Sempre conferindo, galera Sempre conferindo Isso não tem nenhum nome diferente no report Se tiver algum nome diferente Eu já paro de construir bomba Paro de fabricar bomba, né Na verdade eu até parei aqui, né Tá travado Nossa, mais sufuro, meu Deus do céu E os caras, dá-lhe raid, tropa Dá-lhe raid Eu acho que eles estavam farmando pra me raidar Não é que eu tava aqui perturbando eles, tropa Matando eles na base Porque eles foram lá na minha base Ficaram escondidos, tropa, na porta Aí eu ia sair pra farmar a rua Chegando na base Quando eu ia entrar na porta Os caras apareciam de uma vez Pulava de planador e me matava Ficaram marcando a porta da minha própria base Aí eu vim aqui na base deles Fiz a mesma coisa, tropa Peguei o loot tudo de volta, na verdade, né Peguei o loot meu que eles tinham me pegado Opa, pera aí, Platinum Apaga essa pecha aí, véi Bom, galera Eu tinha matado eles E recuperado o loot que eles pegam de mim Me matando, né Então, na verdade, peguei o dobro, né Galera do céu Olha o tanto de sufru que tem nessas forças, meu Deus do céu Ah, os outros aqui tá tudo desligado Pelo amor de Deus Bom, agora aqui eu não sei onde eu vou raidar mais, galera Ah, aqui na parte de baixo, ó Eu acho que é teto duplo, tropa Se não for teto duplo, a gente vai dar direto no loot Vai direto no loot, tropa Meu Deus, mas que base esquisita é essa? Ó, o cartão roxo eu vou pegar, né, tropa Óbvio Ó, os caras tão dormindo aí, ó Não posso matar nenhum deles agora, tropa Se eu matar um deles aqui, tropa, já era Porque tá, esse clã aqui, como ele é muito focado O mapa inteiro, tropa, tá focado em raidar esse clã aqui Então tá todo mundo sabendo que esse cara tá off Eu não sei que os caras não tenham hackeado, né Mas se eu matar um deles aqui Os caras já vão sacar que eu tô raidando Ou que eles tão me raidando Daí o que acontece Se eles, os caras vêm aqui Ó, acho que tem algum nome diferente Quebrar a cama pelo menos, né, tropa Já tirei todas as armas das mochilas deles, tá Eu tenho que terminar de raidar, galera Pra depois matar eles, tropa Eu não posso matar eles agora De jeito nenhum Se eu matar Nossa senhora, tanto de combustível É o posto de combustível aqui, o Ipiranga Platin! Já veio o posto de piranga no leste, hein A base Platin! Ixi, tem uns baú aqui vazio Ah, esses baú que eu acho que eles colocaram novo Pra poder colocar o luxo na minha base, né Não sei lá onde que eles iam colocar o luxo Porque na minha base não tem loot O luxo é tudo travado Tem nenhuma roupa que presta aqui, meu Deus Roupa de ferro, pelo menos Esse que eu acho que eu já olhei Já olhei Esse que eu já olhei também Aqui, ó, roupa de ferro, boa Finalmente uma coisa boa, né Beleza Eu vou pegar mais a loot de raid mesmo, galera Esse loot ruim, assim De SMG, essas procariadas Eu vou triturar tudo, tropa Tudo mesmo M4, acho que vai ter uma M4 aqui Que eles estavam me matando de M4 Ó, famas eu vou pegar também Vou fazer o L depois, né, tropa Com a famas Acho que nesse servidor aqui não compensa, né, galera Fazer o L, mas Enfim, agora eu já tenho a C4 também Já tenho a TNT, né Na verdade a C4 não tem ainda, né Mas eu tenho a bazuca Falta só a Rocket E a C4 Na verdade tem uma falta Bomba de alta, né, tropa De me raidar Vou pegar esses baús aqui, galera Não vou levar loot ruim pra base Só loot bom, tá Só loot mesmo de raid Ferro, deixa eu conferir de novo Ninguém no reporte Beleza É, eu vou levar também ferro, né, galera Tô precisando de ferro lá na base Aqui não tem mais nada que presta Pegar uma muniçãozinha aqui Eu vou quebrar os baú com as famas deles mesmo Tem uns baú que não tem senha Mas eu vou quebrar igual Só pra deixar sumir o loot Ó aqui o tanto de ferro, olha Mais sulfur, steel Ao final dá pra fabricar cadeado, né Bom, galera Tem 47 TNT Eu acho que eu vou fabricar mais lá na base Que vai ter mais lá na base Vou fabricar mais Vou raidar essa parede de steel aqui Pra pegar o gabinete Pra uipar a base pra vocês E vamos continuar quebrando o baú, galera Não é que a gente achar alguma coisa boa E a gente para Opa Tem pólvora ali Ah, não, já peguei Ninguém no reporte Beleza Engraçado, ó Tem oito Opa, começou a vir um loot bom, ó O launcherzinho Pra poder fabricar a bazuca, né E a mochila já tá enchendo, né Bem, eu não quero jogar meus cartão roxo fora, tropa Não quero mesmo Que eu tenho que achar a roupa de filtro, tropa E agora daqui pra frente Só na sala roxa você consegue achar, né Então tem que guardar o máximo de cartão roxo que eu puder Ó, tem mais uma cama aqui que eu não tinha visto, ó E aqui tem loot Nossa senhora, o baú só de agulha e linha Ó, chapa Cano Deve ser mola Quer dizer, é mola, né O outro é cano Vou triturar tudo isso aqui, tropa Vou deixar sumir tudo Vou levar pra 3 de zona pra triturar Mas não vou levar, não Vou deixar sumir tudo Na minha base não tem mais onde colocar, galera Por isso que eu não vou levar esse loot embora, tá Na minha base já tem um baú de cada cheio, tá Não tem mais aonde colocar E também como eu jogo solo, tropa Eu fabrico poucas armas Eu fabrico poucas coisas Uso muito pouco esse material Essas peças, essas coisas Ainda não tem pra que eu levar isso ali pra base, né, tropa Não tem pra que mesmo Opa Finalmente Olha aqui o ouro, tropa Meu Deus do céu Chegamos, tropa O ouro, o ouro Nossa, muito bom Olha, deu 10k de pólvora As pólvora eu vou fabricar Bom, bom, né, tropa Bomba óleo Meu Deus, um baú de corda Olha aqui C4, meu Deus do céu Olha a rocket também Meu amigo do céu, tropa O melhor ride que a gente já fez O melhor Muito obrigado O rastreador Acho que ele tava querendo aprender, né Por isso que eles não Olha só Muito chip Meu Deus do céu Muita coisa, tropa Muita coisa Nossa senhora É muita coisa Vou dar liberação Vou lá na base levar esse loot Depois eu volto buscar o resto Vou deixar só um lootzinho aqui de De corda e chip, né, tropa Que eu vou levar o resto Vou triturar tudo Vou deixar sumir tudo Baú de corda E o baú de chip aqui, ó Esses dois que eu vou deixar Pra mim buscar depois Já aprendi a C4 aqui, né, galera Não sou besta, né Não sou besta Usei a M4, ó A Sniper também C4, rastreador 762 Não vou precisar comprar Vou quebrar tudo isso aqui também Baú de... Esses armários de roupa Eu acho que não vou quebrar não, galera Bom, galera É por isso que eu falo pra vocês, tropa Vocês acham que é impossível, né Ah, mas como é que eu vou raidar É jogar solo versus um clã O clã é... É o clã completo É solo versus 10 pessoas Não tem como Tem como sim, pra finalizar Uma hora Eles vai dormir, bem Você só tem que fazer o seguinte Você tem que farmar muita bomba Deixar suas bombas tudo travadinhas ali Bonitinha E ficar esperando, bem E espera Só que você não fica parado, tropa Eu falo esperar É esperar os caras dormirem Mas não ficar dentro da sua base lá Dormindo Você tem que farmar, bem Deixa o seu personagem Um farm automático Caso você não tenha comprado É... Vai farmar, bem Farma sulfur Deixa uns 50k de sulfur Queimando a sua base Depois queimou os 50k de sulfur Você coloca aí uns 100k de madeira Deixa só a madeira queimando Aqui, galera Só colocar as bombas aqui Eu vou lá na base levar esse loot Aí depois eu volto com a C4 Agora já tem a fórmula dela, né Então eu volto com a C4 E já... Já pego o seu resto de loot aí Eu falo 50k de sulfur, galera E não é muita coisa Tem muita infância Nossa, mas 50k de sulfur, galera Deixa eu tirar o printzinho aqui, né Vou colocar na capa do vídeo Platinha A capa do vídeo Vocês estão vendo Bem na hora que eu tirei, ó Foi essa hora, viu Platinha 50k de sulfur, galera Não é nada, praticamente Ainda mais no servidor blood O servidor blood Você faz 50k de sulfur Em menos de 40 minutos É muito rápido, tropa Muito rápido mesmo Aí você coloca a musiquinha No fone de ouvido, bem Coloca aquela musiquinha Insana que você gosta E viaja na maionese, tropa Platinha Explodiu É, faltou uma bomba óleo só Pra quem não sabe Parei de steel 12 C4 Ah, tá, não é 13, não 12 C4 e uma bomba óleo, viu Isso, é Se você não tiver o talento upado, né Se tiver o talento upado Não precisa da bomba óleo daí Ah, né Ah, tá, é porque tá bugado Beleza, tropa Só um e-paz isso aqui tudo agora E já era, né, galera Aí, ó O clã focado O clã fechado E não conseguiu, tropa Não adianta aí, ó Tá vendo O cara sozinho consegue raidar Ih, era uma vez a base pra Shinovski Quebra Aí, ó Virou a farela Então é isso, tropa Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Foi Tchau, tchau Tchau Tchau